E nada meu filho, eu só vi agora Dezoito por doze, tomei quatro, é na lapri Herói desalmado que morri no fim do filme Ela tá molhada, mas seus olhos que escorrem Nas esquinas que percorro, não tem espaço pra filtrar Mãe tá me ligando, falou que senti saudades Do menino que pegava na escola em nove e seis Ainda me sinto esse menino, man Com medo do mundo, mas é tudo por você Cicatrizes abissais que levam mal, peito e ruína Sigo essa água solitária, solidário é o que me anima Devendo cada centavo que toca o pé da minha palma Tentando me manter calmo quando o mundo bate firme Pes por outra eu tô de alta, com um sorriso de disfarce Na velocidade máxima tá parecendo fácil Jurei que era uma fase, baby, era um precipício Eu tô nas asas de outro bice, eu passo outra noite em clara Eu tenho fé que ainda vira mão, a vida é confortável Mas entendo que sucesso não se resume a dinheiro Talvez eu vire o pescoço numa P financiada No sisal ensanguentado desse mal de marinheiro No banheiro de outro balotado, tocando de graça Jurando que sou artista quando me olho no espelho Subo o carpete do palco, danço nuvens de fumaça Decidindo de qual sonho eu vou desistir primeiro Dezoito por doze, tomei quatro em Nala Pri Herói desalmado que morri no fim do filme Ela tá molhada, mas seus olhos que escorrem nas esquinas Que percorro não tem espaço pra filtrar Mãe tá me ligando, falou que senti saudades Do menino que pegava na escola em nove e seis Ainda me sinto esse menino, mãe Com medo do mundo, mas é tudo por vocês Peace 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 Easy